E já estamos de volta, viu que é rápido, não dói, não solta as tiras, não deforma e não dê em cheiro, viu? Olha, eu quero pedir perdão, eu troquei os nomes dos delegados a poucos instantes, o erro foi meu, exclusivamente meu, e eu quero pedir desculpas, eu chamei o primeiro delegado que eu mostrei, não foi? Eu chamei ele de Cristiano Castilho, não é, não é, é Cícero Túlio, eu troquei Cristiano Castilho pelo Cícero Túlio, Cícero Túlio, um abraço, desculpa, a falha é minha, é aquilo que eu disse no início do programa, eu ainda confundo alguns nomes, né, e olha o que eu decoro fácil, em 15 anos eu decoro o nome de uma pessoa, é muito rápido, um abraço, viu, também para o Castilho, um grande abraço. Olha, um homem foi morto a tiros, na tarde dessa sexta-feira, no bairro Betânia, a polícia civil vai investigar o caso, para saber se o crime tem relação com traço de drogas na área, bora ver. Mais uma vez, a zona sul da capital foi palco de um crime violento, dessa vez um homicídio em um posto de combustíveis, que fica aqui na avenida Adalberto Vale, no bairro Betânia. Segundo informações dos policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam essa ocorrência, a vítima é um jovem de apenas 24 anos, identificado como João Carlos Lemos. Esse crime ocorreu por volta das 4 horas da tarde, em uma área bem próxima às bombas de combustíveis, ou seja, o risco de explosão também foi grande. De acordo com informações da Polícia Militar, quatro homens são suspeitos de praticar esse crime. Eles chegaram em um carro preto, um Onix, se aproximaram da vítima que estava abastecendo em uma área bem depois dessa viatura aqui da 7ª Companhia Interativa Comunitária e atiraram pelo menos três vezes contra esse jovem que infelizmente morreu aqui mesmo no local. Já os suspeitos, depois que praticaram esse crime, como não desceram do veículo, fugiram em um rumo desconhecido aqui da Avenida Adalberto Vale. Os policiais militares, assim que foram acionados, ainda fizeram buscas aqui na área para tentar encontrar esses suspeitos, mas não conseguiram. Agora, cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros tentar identificar os criminosos e também as circunstâncias e, principalmente, a motivação de mais esse crime. Esse homem que foi morto, ele tinha passagem pela polícia? O pessoal sabe essa possível motivação? É, provavelmente foi acerto de conta pela forma que aconteceu. Agora, se ele tinha passagem, a gente está verificando ainda. A gente está fazendo essa conferência. O corpo da vítima está exatamente aqui atrás deste ponto em que eu estou. Nesse momento, os policiais militares, assim como os policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros, já cobriram o corpo de João Carlos Lemos, de apenas 24 anos. Muitas pessoas estão aqui, também muitos familiares dessa vítima, porque o João Carlos era bastante conhecido aqui no bairro Betânia. A polícia militar também acionou o helicóptero para que fossem feitas buscas aéreas com as características desse carro, um Onix preto, que veio aqui com vários suspeitos dentro, que executaram a sangue frio essa vítima. Esse helicóptero está fazendo o reconhecimento aéreo de todos os veículos que têm características parecidas com esse carro. Posteriormente, eles passam essas informações para os policiais militares que estão no solo e aí eles abordam esses veículos para tentar identificar os possíveis suspeitos de mais esse homicídio. Olha, nesse momento, nenhuma testemunha aparece. É lamentável. E até eu entendo, com medo de represálias, né? Junta muito curioso. O que não falta é curioso. Mas informação boa demora para aparecer, se é quando aparece. Eu peço a você, que sabe de alguma coisa, denuncie. Pelo amor de Deus, denuncie. Não deixe impune, não. Pode ser o teu filho, pode ser tua mãe, pode ser teu pai. Essa moto era dele? É, Elis. Essa moto era dele? Da vítima, né? Tá com cara que é dele. Eu vi ali respingos de sangue. Aí o helicóptero em busca do veículo Onix, que é o que estava com os vagabundos, com os bandidos, que met... Ele estava abastecendo, gente. Ele estava abastecendo quando os caras chegaram e meteram-lhe bala. A polícia suspeita. O tenente Rui disse, olha, a gente suspeita de acerto de contas. Mas não podemos comprovar. A família estava no local, não quis gravar a entrevista. Lógico, a equipe de reportagem não é tão fria quanto você imagina, né? Tem sentimentos também de chegar pra... E aí, eu... Não, não tem lógica. Mas é lamentável. Um jovem, mais um jovem, tomar... Peço a Deus que eu esteja errado, que ele não tenha nenhum crime nas costas, mas a polícia acha que foi acerto de contas. E no bairro Colônia Terra Nova, dois homens assaltaram o mercadinho e levaram os celulares e o dinheiro das vítimas. Vamos assistir. Rua São Eusébio, bairro Colônia Terra Nova. Esse foi o local ideal para dois homens assaltarem um grupo de pessoas na quarta-feira. Esse caso aconteceu por volta de seis horas aqui no bairro Colônia Terra Nova. Quatro pessoas estavam sentadas aqui, ó, em frente a esse bar. Elas estavam esperando abrir o estabelecimento de trabalho delas. Quando duas pessoas passaram numa moto aqui, ó, deram a volta e quando eles chegaram aqui, anunciaram o assalto. Eles ainda chegaram a levar três celulares das vítimas que estavam aqui sentadas. A polícia militar foi acionada, mas até o momento não foi encontrado os suspeitos. Uma das vítimas que preferem não ser identificada com medo de represálias conta que esse momento foi um grande susto. Olha, eu fiquei sem ação porque é a primeira vez que aconteceu comigo, né, aqui. Logo o cara chegou apontando uma arma na nossa cabeça. Foram violentos? Foi muito violento. O que eles falavam? Chegou, acabou, que assalto, que assalto. Passa tudo que tem, celular, dinheiro, tudo. Aí, fiquei sem ação. O meu amigo deu o celular deles pra ele, pro bandido, e entregou meu também, que ele passou a apontar pra minha cabeça. As câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento do assalto. Observe no vídeo, três pessoas sentadas. A quarta vítima se aproxima. Segundos depois, dois suspeitos, um de camisa laranjada e outro de camisa azul, muito rápidos, dão a volta e armados anunciam o assalto. As vítimas pedem mais segurança para o bairro, principalmente na rua São Eusébio, um local onde acontecem assaltos quase todos os dias. Eu tenho pena das pessoas que estavam ali esperando pra trabalhar, sabe? Pessoas, trabalhadores, homens de bem, mulheres de bem, que estavam esperando pra trabalhar. Aí vem dois vagabundos, dois maconheiros safados, vagabundos. Vai morrer ou não vai? Vai morrer! Vai morrer, uma hora eles vão encontrar um vigilante bom de pontaria, com uma espingarda calibre 12, sabe? Solta a imagem aí dos dois geletão, por favor, Elis, solta a imagem dos dois geletão. Eles chegaram, claro, as pessoas ficam sem ação, traumatizadas. As pessoas sentadas, esperando pra abrir o comércio pra trabalhar, estavam sentados, esperando a hora, né, de chegar o patrão pra abrir as portas pra trabalhar. Ele é nesse local. Mostra aí, ó, ó lá, lá vem, lá vem os dois ladrões. Eles passaram uma vez, viram que eram vítimas fáceis. Veja só o que acontece. A moto para, o vagabundo desce, já ameaça, já ameaça. E as vítimas, coitadas, não há o que fazer, não tem o que fazer. Agora, na hora que ele saísse, sabe? O cara com espingarda calibre 12. Cano duplo. No caneco deles. Vai morrer ou não vai ir? Vai morrer daqui pra domingo, vagabundo. Esse aí, já está no bico do urubu. Vai morrer ou não vai ir? Vai morrer daqui pra domingo. Esse ladrão safado. Elis? O que é que eu faço agora, Elis? Já vamos pro intervalo comercial, é? Atenção, Brasil, não mude de canal. Não mude. Não pegue nesse controle remoto. Se pegar, sua televisão cai da parede e ela quebra. Ela pega fogo. São só três minutos. Três minutos. Não dói. Volte já.